Oi gente, tudo bem? Mais um dia e hoje eu tô aqui com uma proposta de vídeo completamente diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal Montei vários looks baratinhos, chinesinhos pra vocês e eu espero que vocês gostem Usando algumas peças que eu já tinha, outras que eu recebi Eu espero que vocês gostem dos looks, me conta qual é o seu preferido, o que você achou E se você gosta desse formato de vídeo, tá bom? Qual você usaria e qual nunca Eu espero que vocês gostem, se gostarem não deixem de comentar aqui pra mim E se não gostarem tem problema que eu não faço mais, tá? Então é isso, chega de me lançar pra falar e vambora pros looks, vem! Pra começar, um look super despojado que eu usei ontem inclusive, no vídeo aparece Que foi um almoço com os meus primos e um dia de shopping É um look super básico que o que complementa mesmo são os acessórios A bolsinha verde e esse colar coloridinho que eu também adorei, acho que deu um charme a mais pro look Essa blusa linda que eu tô simplesmente apaixonada, eu recebi da loja Dress In E achei que vale muito a pena pelo custo-benefício dela Essa bolsinha também é do EB e esse tênis lindo eu ganhei da minha cunhada que mora no México Essa blusa fez o maior sucesso no vídeo do Cadê o Ramon Por isso que eu resolvi montar um look com ela e um look super básico Com uma calça preta mesmo, porque ela é a estrela Eu também recebi da mesma loja, todos os links vão estar lá no blog E o sapato que eu escolhi foi esse aqui, que eu adoro, apesar dele ser bem velhinho Fui pra uma pegada mais rocker, com top cropped e essa saia maravilhosa que eu recebi da loja Dress In Essa saia é muito linda e ela tem um super movimento e custa só 7 dólares e 75 centavos A Ariane fez o que? A Ariane pôs a saia ao contrário O look romântico e chique com essa saia maravilhosa da Dress Gal Gente, essa saia é bafone, que vai usar muita fenda agora Pra tirar um pouco da seriedade da roupa, eu usei essa blusinha que é de malha e com as mangas de renda Coloquei um colarzinho e uma bolsa que eu comprei na 25 de março, já mostrei por aqui também E um salto pra dar todo charme e elegância Look com kimono, eu ando apaixonada pelos kimonos e esse é muito lindo Achei os shorts um pouco curto, não sei se eu vou usar esse look na rua não Ainda não usei, tô em dúvida Mas o forte daqui é o kimono que pode ser usado com várias, várias coisas, gente Vestidos, saia, shorts Ele é simplesmente maravilhoso, delicado e fino Olha a manga dele, que coisa mais linda E no pé uma botinha Todos os detalhes dos looks estão no blog Espero que vocês tenham gostado Se gostou não se esquece de dar o joinha pra mim Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito Seja muito bem-vindo A gente se vê aqui amanhã Muitas beijocas e tchau